E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Spikes e o vídeo de hoje, galera, vai ser aqui de mais um joguinho bem interessante, bem diferenciado, né? Eu achei um pouquinho legal, eu joguei aqui um pouquinho pra aprender, que é o jogo chamado C4, ou C4, não sei como é que pronuncia. Esse aqui é um jogo de puzzle, né, que a gente tem que desvendar alguns quebra-cabeça e tudo mais pra gente avançar de mapa. E eu ganhei esse jogo aqui do site lá que eu faço parte, né, que eu posso pedir jogo, ou então eles me oferecem jogo, me ofereceram. E eu vou deixar o link ali na descrição pra quem quiser comprar, beleza? O jogo tá na Steam, ele lançou ontem, hoje é dia 7, lançou ontem dia 6. Então, quem quiser jogar, compra lá, acho que tá 20 reais, por aí, tá com descontinho lá. E vamos aqui iniciar, eu vou dar um play e vou no primeiro planeta, vou na fase 1 mesmo pra gente acompanhar aqui meio que o tutorial, beleza? Pra vocês entenderem, então deixa o gostei se você curtir desse vídeo aqui e vamos... Nossa Senhora! Na real, o tutorial, que é só ensinando a movimentar, mexer na câmera, já passou. Então agora, é, começou já na primeira fase mesmo. Tá, tem essa menina falando com a gente aí e tal. Tá, é basicamente, eu vou pular aqui porque ela basicamente vai explicar o que a gente tem que fazer. E olha só, bom, começou o jogo, isso aqui é um carinha, é um construtor. É, no caso aqui é um demolidor, né, ele tem que demolir os obstáculos, né, pra conseguir completar aqui os desafios, né, os puzzles, os quebra-cabeças. E aqui a gente tem um beacon, que é esse item aqui que a gente tem que colocar. E ele tem que ficar numa área que pegue todas as caixas azuis aqui, beleza? Então eu vou clicar aqui, tem que segurar o botão esquerdo e ele coloca. Bom, botão direito você gira a câmera, o scroll do mouse, né, a rodinha do mouse você avança ou tira, né, o zoom. E o espaço pula, ah, se eu segurar lá, ele tem um jetpack, WSD movimenta, até então é isso que eu aprendi. Então, olha, vamos lá. Aí depois que eu coloquei esse beacon aqui, todas as caixas azuis eu tenho a opção de coletar. Então eu chego perto, seguro o E e eu coleto, tá vendo? Beleza, vou coletar isso aqui também. Aqui tem que ser um por um, beleza. Acabou, esse foi o primeiro mapa, beleza? Aí a gente vai avançando, ó, clica aqui pra avançar. E vai ficando cada vez mais difícil, tem alguma coisa caindo, beleza. Caiu aqui essa caixa, vamos abrir ela. E ok, ganhei uma ferramenta nova que é uma bomba pequena. E com essa bomba, vocês podem ver que, na verdade vocês não estão vendo porque minha cabeça tá na frente, mas aqui tem um tutorial que a gente tem que colocar essas bombas pra derrubar aquelas caixas azuis pra coletar elas, beleza? Então ok, vamos avançar. Então beleza, vamos vir aqui nessa área. E aqui eu tenho que usar pra fazer uma estrutura... Tá, tem que colocar no chão aqui então. Ah, não, 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 fiz errado. Burro, burro, cancela. Mas cancela, é o botão direito. Beleza, eu tenho que colocar aqui, ó. Tenho que colocar a bomba aqui. E pra detonar, é o botão... Qual que é o botão pra detonar? Eu não sei, eu não sei. É o B. A gente aperta o B, detona e as caixas tem que cair naquele círculo ali, tá vendo? E aí eu conquista Tools of the Trade. Beleza, então acabou. Ok, tá falando aqui embaixo na direita, ó, que eu tenho que desfazer essa última ação. Então a gente clica aqui, ó. One of the last action. E volta ao normal, tá vendo? Agora eu vou ter que tirar essa bomba daqui, tira, vou ter que colocar ela aqui, e aí você aperta o B pra detonar, e as três... Ah, achei que não ia dar certo, beleza. Avançamos, esses primeiros mapos são mais tutoriais, galera. Agora eu começo mais um desafio, porque agora sim as caixas de azuis que a gente tem que recolher com o beacon, tá ali. Então, ó, se eu clicar... Deixa eu ver. Eu não quero selecionar a bomba, tem como? Não, não tem. Ela já fica aqui, automaticamente, na minha mão. Eu não consigo pegar aqui em cima os blocos azuis, ó. Nem se eu subir, quer ver, ó. Não tem opção. Então, beleza. Então o que eu vou ter que fazer é colocar... Acho que uma bomba aqui. E vamos explodir. Beleza, elas caíram. Ih, essa daqui acho que não caiu, não. Tá vendo? Eu só posso coletar essas duas aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui, ó. Uma bomba aqui. E vamos detonar. Boa. Beleza. Agora sim, eu não posso coletar ainda porque eu não coloquei o beacon. Então, olha só. Vou colocar esse beacon aqui. E ele tem que ficar, como eu disse, na área que pega as três. Então, ó. Coloca aqui onde eu tô. E agora eu coleto... Eu colecto. Eu coleto aqui as três caixas. Ó, pegou os dois de uma vez agora. Beleza. Por enquanto é tranquilo, como eu disse. E... Daqui a pouco vai começar a ficar difícil, beleza? Então... Ó, já começou a ficar mais complicado. Tá, preciso de pegar os três aqui. Mas eu acho... Ah, tá. Eu acho que aqui eu tenho que fazer o seguinte. Eu só tenho... Ah, tenho umas minas aqui. Se eu passar em cima do morro... Ai, meu Deus! Meu Deus! Não, caixa! Não vai embora, não. Eu nem coloquei bomba. Eu perdi vida aqui, cara. Que isso? Tá bom. Vamos assim mesmo. Deu certo. Então aquelas minas lá funcionam. Ok, nem precisei de gastar os pontos aqui com as bombinhas, né? A minha C4. Minha bomba adesiva. Deu certo. Isso que importa, gente. Ó, tá caindo mais alguma coisa aqui. Mais uma crate. Mais uma caixinha. Vamos abri-la. E a gente vai ganhar mais algum item aqui que a gente vai usar pra... Warp Zone. Tá no tutorial aqui. Ah, tá. Beleza. Warp Zone, o que ele faz? O Warp Zone, ele... Você consegue fazer blocos, né? Dois ou mais. Se juntarem. Eles ficam colados, né? Como se fosse uma Super Bonder. Aqui, uma Super Bonder. Uma Super Bonde, né? A cola. A Super Bonder ou a Super Bonde? Eu nunca lembro o nome dessa cola aí. Eu só sei que sempre que eu vou usar ela, eu colo meus dedos. Tá. Então eu vou ter que usar ele. Clicando aqui embaixo, ó. Beleza. Vou ter que selecionar o que eu quiser aqui. A fotinha ali tá diferente daqui. Ok. É isso? E o que eu ativo? Warp Zone, select, clique. Tem que clicar em cima. Olha só. Olha, ele faz uma... Ah! Ele cria uma área aqui em volta. Entendi. Ué, e aí? Beleza. Ah! Agora sim eu tô selecionando lá. Eu não preciso de estrutura. Eu coloco um só, galera. Entendi, entendi. Eu vou colocar um aqui. Eu aperto o B. Vamos lá. Aperto o B não. Eu clico em cima dele, ó. Select. Agora sim eu posso clicar aqui dos lados, ó. E juntar os blocos. Entendi. Tá. O máximo é isso daí. E aí? Aí eu vou ter que explodir agora? Colocar uma bombinha ali. Vamos colocar a bombinha. E derrubar isso tudo aí, ó. Vou colocar a bomba aonde? A bomba no tutorial tá do lado. Então eu vou colocar aqui, ó. Vamos tentar, né? Vamos explodir. Mais ou menos. Eu consigo colocar a bomba aqui e explodir? Vamos ver. Aê, caiu. Deitou. Bom. Vou clicar em Next Level aqui. Acho que isso aqui é esse tutorial. Não é importante. Então a gente avança. Beleza, então. Ó, então. Pra que serve esse Warp Zone aqui, ó. Já até vi aqui. A gente tem uma bomba só pra usar. Então eu vou ter que transformar esses três blocos aqui. Ou os de cima e de baixo. Acho que é de cima, né? Porque o de baixo aqui, esse bloco, ele é fixo. Ele não cai. Então eu tenho que transformar aqui os três. Em um bloco só, né? Em uma coisa só. Então a gente clica nele pra ativar. Ah, tá vendo? Olha lá. Ah, mas eu posso usar no de baixo também? Vou usar no de cima. Vou usar no de baixo, não. E aí eu coloco a bomba. Tá, se eu colocar a bomba em qualquer lugar. Como eles estão colados, né? Os três vão cair. Então, ó. Vou colocar aqui. E vamos explodir. Olha aí! Não foi dessa vez. Então vamos refazer aqui, ó. Tá, beleza. Eu coloquei aqui o Warp Zone nas caixas azuis. E coloquei a bomba na caixa azul também. Vamos ver se vai dar certo agora, né? Ah, deu. Eu não sabia que eu poderia colocar a bombinha nessas caixas azuis. Eu realmente não sabia. Beleza. Ok. Conseguimos depois de um tempinho aqui, né? Quebrando a cabeça. Tá até com um cheiro de queimada aqui saindo da minha cabeça. Mas conseguimos. Isso que importa, galera. Ok. Olha só que legal. Agora tem que ir lá em cima. Então a gente tem que usar o jetpack. Ai, meu Deus. Mas... Ah, tá. Ele recupera. Tem que ir de um em um. Beleza. E agora eu tenho que fazer o mesmo esquema, ó. Warp Zone. O Warp Zone pode deixar em qualquer lugar. Pode ser até no chão. A gente só tem que ficar próximo dessas caixas. E... Cara, achei que ia o mesmo esquema, galera. Tipo assim, se eu usar o Warp Zone aqui e aqui... Colocar a bombinha. Aqui, ó. Vamos sair de perto, né? Porque senão eu vou perder vida. Ai, deu certo. Que dificuldade é essa, cara? Foi muito fácil aqui. Foi mais fácil do que eu pensava até. Vamos colocar então o beacon. É só segurar o E perto que ele suga. Não precisa de selecionar em cima certinho das caixas, não. Beleza. Mais um mapinha aqui. Concluído. Mais uma caixa que a gente vai ganhar mais alguma coisa, né? Quanto mais nessa frase, hein? Ó, vamos abrir essa outra caixa aqui. E qual é o item que eu vou ganhar dessa vez? Uma bomba média. Ah, elas são duas bombas juntas, né? Então ela deve ser bem mais poderosa, ó. Tem um muro aqui. Que é um muro bem maior. Então vamos lá. Vou usar aqui no chão, é isso? Qual que é a Mirium? Mirium. É, uma bomba... É, é isso mesmo. Ela tem uma potência maior, basicamente. Nossa, é bem maior! Caramba, deixa eu desfazer essa aqui. No mesmo lugar que eu coloquei essa, ó. Eu vou colocar a pequena, galera, ó. Vamos ver se vai fazer esse estrago também. Caramba! É muita diferença, galera. É muita diferença. De novo, colocar a média de novo, ó. Aqui. Olha isso, olha isso. Caraca, gente. Tá bom avançar aqui e jogar mais um pouquinho. Bom, vamos lá. Nossa, será que vai ser difícil, hein? Mas como eu tenho bastante bomba, o meu objetivo é simplesmente jogar essas caixas azuis pra baixo. Entendi. Então o que eu vou fazer? Mas tem que dar muito cuidado aqui agora, galera. Ó, vou subir aqui. Vou colocar a... Como é que chama isso aqui? O Rop Zone aqui, ó. E vou selecionar ela. Ela consegue até quatro caixas, né? Quatro objetos de uma vez. Então eu vou selecionar esses quatro aqui, ó. E vou colocar essa bomba média aqui. Aqui. E vou sair de perto. Ralar peito daqui. Rala, rala, rala. Vamos lá. Não! Eu não sei se deu certo. Não sei se deu certo. A gente vai tentar ainda. Calma, ali ainda vale. Eu vou usar só essa bomba então, galera. Vou usar só essa bomba. Vou colocar uma aqui. E uma aqui, ó. Eu tenho que conseguir fazer que elas fiquem numa área do beacon. Então vamos tentar aqui. Boa! Acho que dá. Será que dá? Será? Eu não tenho mais... Eu não posso usar mais bombas. Opa! Opa! Nossa! Não vai dar. Não vai dar. Vou ter que refazer tudo, galera. Então vamos lá de novo. Beleza, ó. Eu vou colocar de novo esse mesmo esquema da Rop Zone. Só que... Só que... Vamos colocá-la aqui. Eu não vou colocar essa bomba... Ai! Peraí, volta. Tão próximo assim. Então vamos lá. Clica aqui, clica aqui, clica aqui. Beleza, já foi. Eu vou colocar a bomba um pouquinho mais... Tipo, aqui assim, ó. Mais embaixo. Vamos ver se vai dar alguma coisa, né? Nossa! Vai, 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 vai! Ah, não. Cara, ela não pode... Eu não... Mas eu já entendi. Vamos voltar aqui. Vamos voltar aqui. Eu vou tirá-la daqui e vou colocar mais embaixo, então, ó. Aqui. Ela está selecionada? Aqui, ó. Eles não podem ir tão longe assim, gente. Beleza. Beleza. Não, beleza. Já é melhor do que nada. Melhor do que nada. Isso, eu quis colocar... O Orp Zone já foi, né? Eu tenho que derrubar isso aqui. Cara, não vai dar. Não vai dar de novo, galera. É muito complicado isso aqui, cara. É mais difícil do que parece. Eu já posso... Eu não posso coletar todos, por exemplo. Só o que está no chão. Se está em cima da caixa, não tem como. Tentar, né? Aí, está vendo? Até daria. Mas... Elas ficaram em cima dessas caixas brancas aqui, ó. Desses blocos brancos. Então, eu não posso coletar. Se eu usar isso aqui... Até está na área deles, está vendo? Mas não tem como pegar tudo, ó. Vai, cai! Isso! Deu! Eu burrei o esquema. Quando eu tiro uma caixa, elas caíram. Muito bom, galera. Muito bom. Bom, vamos mais um mapinha, então, aqui, para a gente finalizar. E se vocês quiserem que eu continue, deixa que ele gostei. Comenta aí que quer que eu continue. Porque eu curti pra caramba esse jogo. Eu estou nessa vibe agora de jogos assim, né? Point and click. Jogos de puzzle. Jogos 2D. Então, vamos lá. Vamos continuar assim, que eu estou feliz com esse conteúdo que eu estou trazendo. Quem gosta só de Roblox, o outro canal que eu estou postando Roblox duas vezes por dia. Às vezes uma. Mas a maioria das vezes são duas vezes, beleza? Então, olha lá. Eu tenho que fazer o seguinte. Eu tenho que conseguir derrubar essa caixa aqui. Vai! Não vai, não. Volta, volta. Volta a jogada. Peraí, não. Cancela. Volta o mapa. Eu tenho que voltar com duas aqui, ó. Acho que é só colocar a bomba aqui em cima, né? E assim que ela passar aqui, ó. A gente explode. Boom! Boa, boa. Era isso mesmo. Era isso mesmo, cara. Não precisa mais do que isso, não. Eu só tenho mais uma bomba. E eu vou deixá-la aqui, ó. Boa, cara. Cai no chão, cai no chão. Boa, foi. Foi. Ah, moleque. Muito bom, galera. Peraí. Coloca certinho. E vamos sugar aqui os dois. Ah, muito bom. Consegui mais um. Tranquilo, tranquilo. E, galera, é isso. Vamos aqui. Acho que eu vou ganhar mais um item, né? Vamos só ver qual item que a gente vai ganhar aqui agora. É, vamos ver qual item que a gente vai ganhar, porque no próximo vídeo a gente continua com esse item aqui. Então, é o quê? Ah, eu ganhei um grapple. Nossa, que legal. Eu posso puxar. Eu posso puxar com G. Caramba, vamos ver. Ó, eu coloco um aqui, por exemplo. Vou pegar esse grapple. Vou colocar ele aqui. Ele pode ir a qualquer lado. Colocar aqui. E eu venho aqui agora e encaixo ele em cima. E daí eu aperto o G, ó. Eu tenho que segurar. Olha que da hora, cara. Muito legal, galera. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. No próximo vídeo a gente continua aqui usando o grapple. Deixa o like, um beijo, um queijo, um abraço e até mais. Fui!